Mas enfim, papi, você nasceu... Eu fingindo que não ia conhecer ele, papi. Quer dizer, senhor, Armid Yacine, você nasceu em que ano? 1960. 60 no Líbano, no interior do Líbano. Eu tenho que fingir que eu não conheço. Pera aí! A minha mãe estava na roça ali. E estava trabalhando, sempre trabalhou aqui, Deus te ama. Ela estava na roça trabalhando e eu estava grávida por mim. Ela foi para fazer alguma coisa perto de um lugar lá, aí eu acabei nascendo. Foi no dia 2 de fevereiro de 1960. Como assim ela foi fazer alguma coisa e acabou nascendo? Foi fazer necessidade dela. Ah, tá. Ela não sabia que ela estava grávida? Ela estava grávida. Ela sabia que estava. Só que ela deu, pensou que ela estava precisando fazer necessidade. Deve ter sentido as dores. Era... Sem contração. Contração. Era o primeiro filho? Não, eu sou o quinto. E quantos são? O sexto. Eu sou o sexto filho. De um total de oito. É verdade, você é quase o mais novinho. Quase o caçula. Quase o caçula. É, tem mais dois, mais novos que eu. E isso foi em 60, né? Em 1960. E vocês continuaram morando nesse lugar por muito tempo ainda? Até 1979. Ah, então o senhor foi tipo criança, adolescente, todo... É, terminei terceiro colegial lá, porque aqui faz segundo colegial. Lá faz terceiro para entrar na faculdade. Entendi. Tem que fazer três anos. E você... Aí estava com 19 anos e vim para cá. Você queria fazer o que na faculdade? Eu queria fazer engenharia civil. Estava tudo certo para você fazer? Em Ohio, Estados Unidos. É. Eu vim para cá para conhecer. Meu pai já tinha feito a matrícula, tinha já garantido para os três anos, quatro anos de estudo lá. Acabei gostando daqui, porque... Lá em Ohio. Ohio. Estou lido a cidade. A minha irmã mora lá. É, minha tia Fátima mora lá. A minha tia Fátima mora lá. E acabei não indo, fiquei aqui. Todo mundo veio para cá, na verdade, menos a tia Fátima, né? A tia Fátima casou antes de eu vir para cá. Acho que 20 dias antes que ela casou, antes de eu vir. O que você lembra, assim, de como era a sua infância? Coisa linda. A gente brincava de bola de gude, fazia aqueles bonecos de madeira, polava o cavalinho, fazia... Mas a gente também fazia aquele chinelo de... não é de usupor, aquele tampinho de garrafa, sabe? De rolha. De rolha? É. A gente fazia... Chinelo de rolha? Chinelo de vendia. Fazia saco, saco de papel. Era pequeno. Aquele saco de papel, que coloca pão, coloca... A gente fazia e vendia por milhares. Já era vendedor de criança? Já era. Nossa. Era obrigatório. Eu e o meu irmão Saíri, os únicos que trabalharam na roça, e trabalhamos como... Como ajudantes? Como ajudantes em outras plantações. Quando você era pequeno, o que o Gido, o que o meu avô estava fazendo? Ele ajudava na roça com a gente, trabalhava, e a gente ajudava. A minha mãe sempre, toda a vida, trabalhou na roça. E, mas, meu avô, foi muita coisa lá na cidade, né? Foi. Ele sempre foi um conselheiro. No começo, ele fazia tipo dentista. Sim. Quando não tinha muito dentista, ele era dentista da cidade. Aí, ele parou com o tempo de... Veio os médicos, os dentistas, os veterinários, e aí começou a modernização lá. Antigamente, não tinha. Sim. Ele fazia no modo natural, assim, né? Tradicional. Tradicional. Que aprendia de uma pessoa e fazia. E sempre foi conselheiro, sempre pediu a opinião dele. Meu pai foi, graças a Deus, foi muito... de muito orgulho. Sim. Tanto lá quanto aqui. Que Deus o tenha. A minha irmã também trabalhou. A Lair Hama também. Também. A Maria. Sim. Sempre também trabalhou na roça. E vocês que cuidavam das irmãs? Ou era tudo a Cito? Tudo a minha avó? A gente ficava na roça. E no resto do ano era escola. E na volta a gente ficava em casa. E era inverno. Quando vinha o inverno, a neve chegava até fechar as portas. Conta como é que é o clima lá da sua cidade no Líbano. A minha clima é bem tradicional, bem natural da vida. O calor é calor. Calor pra valer. Três meses e meio sem nada de água. E calor. O inverno é muito frio. Muito frio. A primavera é a coisa mais linda que tem. Você já começa a ver as flores da terra, as salzinhas nascendo. Aí você já sabe que já vai começar a facilitar a beia, a estação primavera. E no inverno, a gente já tinha plantado as coisas. E no inverno a gente plantava o trigo. Em janeiro, final de janeiro. E depois da neve, a neve derretida, eu já estava aquecido uma palma. Nossa. E depois, mês quatro, mês cinco, eu já plantava as frutas, as legumes. Bipino, tomate, verinjela, abobrona, abobrinha, milho, pimenta, pimentão. E vocês vendiam ali mesmo, na cidade mesmo? Meu pai levava todo dia pro Beirute. Ah, pra capital. Pra capital e vendia lá. Você já foi pra capital? Eu só fui duas vezes. Uma última vez, quando eu vim pra cá. Pra pegar o voo. Outra vez foi quando eu assinei o papel no consulado. Você tinha quantos anos? Dezenove. E era muito diferente a capital do interior? Era bem diferente. A minha cidade, naquela época, ainda... Aliás, meu país estava numa guerra civil desde 1975. Então, fui no auge da minha adolescência. Eu vivi por quatro anos numa guerra civil. Eu queria saber desse momento, assim, como é que foi pro menino, né, de 14, 15 anos, tá ali já trabalhando, já fazendo, né, uma correria junto com a família, brincando com os amigos. Como é que foi quando começou a guerra? Porque a gente tem uma noção agora, com a pandemia, que, tipo assim, tava todo mundo vivendo a vida, dali a pouco, vai, casa, fecha as portas e não sai mais, né? E a gente não tem noção, porque às vezes a gente vê nos livros de história, ah, começou a guerra. Mas como é, assim, a sua visão lá, menino de 15 anos, começou a guerra. Como é que foi? Como é que chegou essa notícia? A gente ficou sabendo que foi dissolvido o governo libanês e o exército. E começou com a neficina civil entre, eles alegaram que era cristão e muçulmano, mas não era. Era tudo, tudo, política e ganância de muita gente ruim. O Líbano tem as três religiões, as três tem lá e sempre conviveram. Eu, eu já na minha terra lá, onde eu estudava, a gente entrava na igreja junto com meus amigos. E eles participavam até no ramadã, junto com a gente fazia o jejum. Aí quando dissolveu tudo isso aí, começou a sair bomba, matança de muita gente. Muita coisa aconteceu. Muitos ônibus foram explodidos, das duas partes. E quando a gente estava estudando, eles, para atiçar a ira e o ódio dos muçulmanos, eles jogavam um monte de gente morta no caminho da gente para ficar com raiva, com ódio para ir guerrear. Eu não participei. Eu participei muitas vezes de treino. Fiquei muito, treinando muito lá, com muitas ficção. Facção. Facção. É, com muitas facção. Eu treinei, você era obrigado a tomar um partido. Se não, era olhado diferentemente, até com ódio. Quando eles te conhecem, você é de qual partido? Na mesma hora, eles falavam. Qual partido que você está? Eu estou na... aí está bom. Era aliado. Mas, foi uma guerra que atrasou e acabou com o futuro de milhares de jovens da minha idade. Que a gente... eu queria estar lá, na minha terra. Mas, na guerra civil, veio tudo. Sumiu tudo, nada. E a gente comia o que plantava. A carne do ano todo. Meu pai comprava um, dois boi por ano. E a gente fazia... A natal e fazia... A carne moída com gordura. Que durava o ano todo. E essa carne com gordura, colocava no feijão, no ovo, no repolho, em tudo. Pode colocar, que é uma carne. E sempre foi assim. Aí, quando... Logo depois que a gente foi embora, foi invadido o bolo de Israel. Foi invadido lá? Em 1982. Foi invadido e mataram muita gente. Mas você chegou na sua infância, na sua adolescência, vê essas cenas... Não, eu estava aqui. Horrorizantes? Não, essas cenas... Já. Eu já vi muita coisa horrorizante. Eu já vi muita gente no chão. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14, 15 anos, quando comecei a ver. E tinha explicação do que estava acontecendo? Ou vocês não tinham noção? Eles falavam que era racismo entre musulmano e cristão. Eles estavam implantando esse ódio. O ódio. Mas, para vocês ali que estavam vivendo, aquela realidade não era essa. O que eles diziam não condizia com o que vocês estavam vivendo. Todo mundo veio e faz. Não, não tinha. Os cristãos já ficavam afastados. Ficou tudo afastado. Mas antes vocês eram amigos. A convivência era normal. Amigos. Estudavam na mesma classe, nos mesmos bancos. Sempre estudamos juntos. Sempre passeamos juntos. Sempre conversamos. Bom dia, boa tarde, em árabe, tudo. E essas facções, elas entregavam armas para algumas famílias? Dava tudo, tudo. Era de graça as armas. Era muito, como fala, bala, munição, morteiros, bombas. Eu já vi. E vinha muita, todas as armas eram tudo de graça, porque eles plantavam ódio e a guerra lá. Eles foram tomar arma, vão guerrear, tem que atirar. Ainda está muita coisa escondida hoje. O governo, que está lá há 11 anos, roubou o Líbano e acabou com ele. Todos os políticos, não tem um que não participou. E o político que não roubou, pelo menos ele omitiu. Não pediu. Não pediu. E hoje estão faltando comida, está faltando remédio, combustível. Na zona maior reservatório de vitróleo do mundo. Faltou vitróleo. Faltou, aumentou o remédio. 10 mil por cento. O alimento, 10 mil por cento. Ninguém tem dinheiro para comprar. Água, não tem, porque tudo depende do óleo e o dísel. Tem cidade lá que está sem energia. Lá, o governo não dá água. Quem faz a cidade onde a gente está, que faz poços, coloca motores potentes e manda. Mas sem óleo e o dísel não tem. Sem eletricidade que não tem. Vem a força uma hora por dia. Eletricidade só funciona uma hora. Tem dia que é 24 horas sem funcionar. É muito triste. Triste? Triste de muita gente que está morrendo sem dinheiro para comprar um remédio. Muita criança morreu por falta de tratamento, por falta de remédio. Muita gente está sem comida. Não consegue comprar, pai. Isso hoje? Hoje, já faz algum tempo. E ainda não tem governo. Está dissolvido o governo. Está abandonado. Só o presidente da república, que Deus, pelo amor de Deus, já está na hora dele aposentar. E ele participou na guerra civil. E foi um dos principais fatores de acontecer a guerra. Naquela época. Ele já estava lá. Ele já estava. Tanto que foi deportado para a França. Hoje ele é o presidente. Deve ter quase 90 anos. A gente precisa de gente jovem. De gente honesta, sincera. A gente precisa de gente que ama o povo. Que ama uma criança que vai lá. Está cheio de primeiros ministros. Que eles vão andar. Eles vão de bicicleta para trabalhar. Não. Eles querem pegar avião para ir passear. Comprar um carrão de 2 milhões de dólares para estacionar na frente da casa deles. E tem muita criança. Precisa de um dólar para comprar o remédio que não tem. E comida? A comida no interior do Líbano, na minha cidade, ainda tem que o pessoal planta. Mas tem lugar por causa dos nossos irmãos sírios que na guerra civil deles, na guerra da Síria, eles foram para a minha cidade. Ali é, para o Líbano foi um milhão e poucos mil sírios. Na minha cidade tem mais de 40 mil sírios. E a minha cidade é 8 mil pessoas, 9 mil pessoas. Imagina o custo, o gasto de comer, triplicou em 5 vezes. Sim. E com o aumento do dólar que o governo fez, aumentou 6 mil por cento do dólar. Era 1.500 de lira. Hoje está 27 lira, 26 lira. Às vezes, a caibra 18 para 19. Mas mesmo assim, acabou com o povo. E o governo libanês já tinha tirado todo o dinheiro que estava guardado por você, por ela, por todo mundo, tomou para si. Falou que vai devolver depois. Até agora, nada. Rapou as contas? Rapou as contas. E muita gente que está precisando está sem. Não.